E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu quero pedir pra você que, por favor, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, dá essa moral pra nós aí, aproveita e deixa um like nesse vídeo, hein? E aí, neguinha? Alessandro, vamos falar aqui sobre a réplica... Você sabe aquela réplica que eles fizeram da cabeça do Bolsonaro? Foi, foi. Que eles fizeram, tipo... Não sei se era um documentário aquilo, mas você percutiu bastante. Eu vou te falar que eu achei que era fake quando eu vi essa notícia. Pois é, resolveram fazer um... Eu achei que era notícia velha que estavam requentando. Nada, resolveram fazer... Dizem que é um ato. Um ato contra Bolsonaro com essa cabeça. O que eles inventaram com essa cabeça de novo? Vou falar pra vocês depois do parça. Antes, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal Viver de Reciclagens, o canal que ensina você aí como você faz pra reciclar o lixo da sua casa, mas não só isso. Ele também te ensina como você faz pra ganhar uma moeda com esse lixo. Olha o tanto de vídeos que tem aqui. Não tem como você reclamar que não tem como montar um ferro velho. Não tem como você ganhar dinheiro com o lixo reciclável. Ó, vem nesse último vídeo aqui, ó. Local ideal para o seu depósito. Faz um comentário. Você não faz ideia de quanto o seu comentário é importante pra que ele possa fazer um conteúdo ainda melhor. Quer saber mais aí sobre o canal Viver de Reciclagem? O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E aí, amor? Sim, Alessandra. Eu vou te mandar a matéria aqui, porque na matéria tem a foto. Pra vocês darem uma olhada. Essa matéria aqui, Alessandra, eu achei no... Cadê? Poder 360. Poder 360. Tanto que eles dizem aqui, ó. Réplica da cabeça de Bolsonaro é chutada em ato em São Paulo. O coletivo americano Indecline realizou no domingo, dia 21, uma simulação de uma partida de futebol que usou como bola uma réplica da cabeça de Jair Bolsonaro. Falaram que é um ato, um protesto. Foi feito lá no Minhocão. O evento reúne um número pequeno de pessoas. No Twitter, o coletivo disse que é manifesto, são escritos a portas fechadas. Mas para tornar os reais, todos precisam se envolver. Mas reúne um pequeno número de pessoas. Você entendeu? Todos temos que transformar o público no campo... Todos temos que transformar o público no campo de jogo. Dar a todos a chance de se envolver e de realizar juntos. E aí, no final, mandam fora Bolsonaro. Mostra aí pro pessoal, Alessandra. Vamos mostrar aqui, ó. O Eduardo Bolsonaro compartilhou lá e já mandou uma resposta aí. O Eduardo Bolsonaro compartilhou essa matéria. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. E ele diz o seguinte, ó. O que a folha colocou aí, Alessandra? É quem saiu na ilustrada. Eu pensei que era fake e eu pensei que era antigo. Não fake de novo. Não foi, não. Saiu mesmo. Não fake, eu pensei de antigo. Eles fazem isso com o Bolsonaro, mas a vontade é de fazer com a sua cabeça que apoia o Bolsonaro. O que foi? Lê só a folha que ele... Ah, o da... Não, não, não. Do Bolsonaro tá certo. Eu quero ler o que o Eduardo colocou aqui, que eu gostei do que ele escreveu. Eles fazem isso com o Bolsonaro, mas a vontade é de fazer com a sua cabeça que apoia o Bolsonaro também. Isso aqui é muito verdade. Isso aqui que ele tá falando é muito verdade. E não precisa ir longe. Aquele vídeo que a gente postou do Eduardo Bueno aqui outro dia falando isso, é basicamente isso. Tá ligado? Para eles, qualquer um que não apoia a esquerda é desprezível. Por isso, eles não condenam regimes comunistas que mataram milhões. Pelo contrário. Enaltece em Stalin, mal, Fidel e etc. Tá aqui, ó. Tá ligado? Se você entra na matéria, porque eu entrei, tá ligado? Tem umas fotos mais cabulosas do que essa aqui, ó. Entendeu? Tem umas fotos mais cabulosas. Aí a gente entra aqui no primeiro ponto, quando a gente clica nessa foto aqui, ó. Ponto número um. Ponto número um. Pega uma das coisas que é a maior paixão do brasileiro, que é o futebol. Ponto número dois. Ponto número dois. Bota os pobres dos gays no meio do negócio. E a galera que é a favor da diversidade, o cara é a quatro. Ponto número três. Não sei se esse aqui rolou criança chutando, mas no primeiro rolou criança chutando. Tá ligado? Sim, no primeiro sim. Na matéria tem até um olissolo que teve o depoimento de uma mulher que tava com o cachorro dela, dizendo pro cachorro que ali era o lugar de fazer cocô. Sim, tinha um cachorro. Tá legal. Vamos só pensar uma situação. Vamos pensar uma situação aqui. Vamos supor, vamos supor que ao invés dessa cabeça, fosse a cabeça de Marielle. Certo? Fosse a cabeça de Marielle. Vamos supor que ao invés dessa cabeça, que ao invés dessa cabeça do Bolsonaro, fosse a cabeça do Lula. Fosse a cabeça do Lula. Ó, eu falo um bagulho pra você. Falo um bagulho pra você. Tem gente que fala assim pra mim. Negão, mas isso aí é arte. Irmão, arte. Você pode até fazer um tipo de arte assim que seja mais de terror e o caralho a quatro. Mas dá um zoom nessa cabeça. Mano, o bagulho é sinistro. Sinistro. Não é uma coisa... Não é... Não é um pichuleco. Não é um pichuleco. É uma cabeça realista. E quando a gente fala cabeça realista, não é só porque ela foi bem feita. É porque, sei lá, parece que tiraram a mesma cabeça... Mano, dá um zoom na foto. Porque às vezes a gente olhando de longe, a gente não tem noção. Mas pega e dá um zoom na foto. Vamos supor que no lugar dessa cabeça fosse a do Lula. Nossa, então... A do Lula. Imagina isso, se fosse a cabeça do Lula. Imagina se fosse uma... Numa... Numa... Meu nome? Numa passeata. Numa manifestação da direita. Alguém pegasse a cabeça do Lula. Imagine se fosse a cabeça do pessoal lá do Monte Olímpico. O que que estaria acontecendo com essa galera? Então, esse é o Brasil que a gente vive. E esse é o Brasil que a galera tampa o sol com a peneira. É o Brasil onde o cara te chama de gado e come alface do chão. É o cara que te chama de gado e come alface do chão. O cara que te chama de gado, é o cara que fala que você é isso, você é aquilo. É o cara que quando você puxa a capivara dele, o cara já ganhou milhões com o governo. Milhões. Milhões. Milhões o cara já ganhou com o governo. Mano, eu não sei nem o que dizer. Porque assim, quem assistiu minha participação no último Linha de Frente, viu um desabafo que eu fiz lá explicando por que eu não falo do STF e do TSE. É por causa de coisas como essa daí. Mano, vai eu, vai eu, vai eu pegar assim, vai eu pegar e assinar, pegar um papel e escrever o nome de um ministro e botar fogo nesse papel num vídeo. O que será que acontece comigo? Não é uma cabeça realista. Se eu pegar, assinar, escrever o nome de um ministro e tacar fogo assim, gravar um vídeo falando assim, ó gente, tô tacando fogo nesse ministro aqui. Tacar fogo no papel. O que acontece comigo no outro dia? Não faz muito tempo. Ah, porque eles fizeram ataques. Ah, quando você foi ver, os caras atacou, os caras, como é que fala? Acendeu o rojão. Aí eles atacaram, não sei o que, ataques à democracia, porque eles estão pedindo golpe. Pesado demais. Pensa, pensa como é que vai ser. Pensa como é que vai ser daqui pra frente. Porque assim, não precisa ir longe. Não precisa ir longe. Aqui na Nicarágua, na Nicarágua, o nego já tá fechando igreja. Não, não é fechando. É igreja opositor. Não é igreja de opositor. Não é igreja só contra a fé cristã. Os caras também têm isso. Mas a pegada é, você tá do nosso lado? Você vai falar o que a gente gosta? Ah, não, então, pode fechar, irmão. Fechar, mano, não faz nem dois anos fechar, mano. Então não vem dizer que não é... Não vem dizer que é teoria da conspiração, né, irmão? Os caras fechou tem dois anos. Tá ligado? Padre fazendo missa sozinho na igreja. Os caras mandou fechar. Tá ligado? Então é daí pra pior, mano. Daí pra pior. Aqui do lado, aqui do lado no Chile, não, na Colômbia, o presidente já exonerou 20 oficiais já do exército. Ainda falou, ó, só agora, a partir de agora, ó, só vai subir quem for coligado com nós. Quem a gente fechar acordo aqui e tal. Se a gente concordar, a gente sobe. Se não, já era. Daqui a pouco nós já vamos apaziguar com os caras das Farc e os caras aquapes. Ó a Argentina. Como é que tá a Argentina aí, nego? Tá ligado? O país hoje que, mano, o país que até outro dia era rico pra caralho. Que os boludos zoavam a nós. E agora? Agora daqui a pouco os boludos vão vir pedir arrego aqui, mano. Antes de finalizar essa pílula, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar. Se liga aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal do Fábio Canuto. O canal que fala de vida espiritual baseado nas escrituras, que nada mais é do que pegar o seu dia a dia e te mostrar como que o seu dia a dia está localizado lá na Bíblia. Eu queria pedir pra você que viesse aqui no canal do Fábio. Faz o seu comentário. Você não faz ideia do quanto o seu comentário é importante pra que ele possa fazer um conteúdo ainda melhor. Mas olha só quantos vídeos ele tem aqui falando de temas espirituais aqui, ó. O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Se você quiser saber mais aí sobre o canal do Fábio, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Demorou? É nóis! Tchau, tchau.